Fala galerinha do YouTube, e aí, como vão vocês, tudo bem? Pois é galera, se você ainda não é inscrito, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário. Galera, vamos entrar logo pro assunto, né? Seguinte, muitas pessoas andam perguntando nos últimos dias aí, né, falando que estão saindo de Shiba, né? Saindo, trocando pra outro projeto, algumas pessoas saindo de Shiba Inu hoje e indo para Baby Dogecoin por conta lá do hype de Baby Dogecoin e me perguntam, né, sobre isso, né, se devem sair, se devem vender, se devem permanecer. Alguns estão decididos já a sair de Shiba por conta lá daquela última live que até hoje está rendendo, certo? Sabemos que Shiba Inu passou por muitas dificuldades, tanto dentro do projeto quanto fora do projeto, e agora passa por essa dificuldade aí devido as pessoas terem entendido de uma forma realmente... É, tipo assim, sei que eles não deveriam ter falado da forma que falou, mas acho que o projeto agora acabou? Não, não acho que o projeto acabou, tá? Tanto é que eu vejo aí Shiba Inu nesse momento estagnada, não só por conta de Shiba, tá? Isso aí não vem de dentro do projeto, de dentro do processo de Shiba Inu, porque se fosse assim, tá, digamos aí, uma cripto que eu ando acompanhando bastante, tá, nos últimos dias, é a Polygon, tá? Por que que eu estou acompanhando Polygon? Porque eu também levo em consideração aqui o ranking, né, Polygon se encontra no 14º lugar, igual eu falei pra vocês, sempre aqui no cangote de Shiba Inu não consegue capitalizar o suficiente pra ultrapassar a Shiba Inu, ela sempre tá colada ali faltando 500, 600, 700, tá, milhões pra poder alcançar, e você vê aqui, ó, ela tá agora com 17 bilhões, 403 mil, desculpa, e Shiba com 18 bilhões, então você vê aí ela faltando um pouquinho aí pra poder alcançar, mas só que não consegue. E você vê aqui, tá, o supply de Shiba Inu, vamos descer aqui pra, o supply não, desculpa, o market cap de Shiba Inu, olha só, você vê ele aqui, ó, de 18,168, 18,692, 18,742, 18,345, 18,549, 18,462, 19,166, tá, e você vê aí Shiba Inu transformando isso em quê, gente? Isso aqui significa, tá, vou abrir pra vocês o gráfico aqui pra que vocês vejam melhor, tá, isso significa lateralização, tá bom? Shiba vem lateralizando aqui, ó, você vê aqui que ela tem um suporte, tá, tá encostada aqui nesse suporte, segurou forte ali no 32,85, ontem, nesse momento aí se encontra no 32,87, se vocês pararem aqui pra ver, ó, você vê que em uma hora força compradora abrindo, tá, gráfico de 4 horas você teve aí força vendedora atingindo forte, então você acaba tendo ali meio que uma lateralização, pode ocorrer de Shiba cair mais um pouco aí? Sim, o mercado tá, o mercado tá complicado, começou o ano, tipo assim, não tão bem quanto nós esperaríamos, aí ela vendo aqui, tá, e batendo, vem sem, é, esse suporte não sendo suficiente, Shiba vem aqui novamente buscar ali a casa dos 31,33, vai ficar fazendo essa movimentação, tá bom? Mas o que os analistas aí indicam, tá, é uma alta, e tanto é que os indicadores, ó, estão apontando alta, tá, isso aqui é alta, certo, gente, eles estão, ó, você vê aí Shiba apontando uma tendência de alta, então o que que acontece? Você sai de Shiba, porque o processo estagnou, né, digamos aí por esses dias, não estagnou, né, cobra qualquer entre aspas aí, por esses dias deu uma estagnada, por conta da live, aí você vai pegar e vai pra um outro projeto que já tá hypado, por exemplo, Baby Dogecoin, aí você já vai entrar lá no topo de Baby Dogecoin, aí o que que vai acontecer? Vai entrar pra uma fase de desvalorização, aí você já vai perder duas vezes o que você perdeu aqui, e você perdeu lá, certo? Você perdeu duas vezes, então se toda vez que um processo fizer um fundo, igual tá fazendo aqui, ó, você sair do projeto aí, certo? Você vai perder sempre, era justamente o que eu fazia quando eu entrei aqui nesse mercado, eu passei dois anos errando bastante, toda vez que um projeto fazia um fundo, eu saía e buscava outro que estava mais hypado, porque as pessoas começavam a falar, era o que? Era a minha emoção, eu não conseguia controlar as minhas emoções, eu abandonava o projeto e partia pro próximo, aí eu estou carregado de Shiba indo aqui, por exemplo, aí por que as pessoas falaram, e eu estou achando, digamos, por exemplo, ah, aqui Shiba não tem mais salvação, eu pulo e vou pro outro projeto, aquele trabalho todo que eu fiz de acúmulo de Shiba aqui ao longo do tempo, digamos, ah, perdi um pouquinho aqui, mas aí eu consegui corrigir porque entrei no próximo fundo e hoje estou positivo, vou sair porque ainda estou no positivo e vou buscar outro projeto, tá? Isso no meu ponto de vista é a receita pra dar tudo errado lá na frente, é a minha opinião, tá? Você não precisa seguir a minha opinião, mas é aquele negócio, você começa a fazer aquele erro de amador, que é sair de um projeto, porque nesse momento ele está fazendo ali um fundo, que é um movimento normal, tá? Porque todo gráfico ele é composto, ó, de topos e fundos, topos e fundos, topos e fundos, olha só, o que que foi correção? Correção foi essa primeira fase aqui, ó, que nós tivemos ali por volta do finalzinho do mês 10, tá? Até aqui, ó, que quando chegou ali no dia 17 do 12, começamos a pegar uma tendência de alta, tá? Ainda estamos na tendência de alta desde o dia 17 do 12, a alta começou agora no dia 17, não tem nem 30 dias, tá? E o que que vai acontecer? Shiba às vezes pode dar uma explosão? Sim, mas precisa ocorrer um fato bem importante pra que ocorra essas explosões aí, mas se você, digamos, pega e sai agora do projeto, você está saindo aqui, ó, numa baixa, aí você está cometendo aquele erro, tá? De iniciante, aquele erro de leigo, que você entra nos topos e vende nos fundos. Ah, não, Renan, eu vou sair porque eu estou com 10% de lucro e vou lá pegar Baby, aí você vem aqui, aí você pega Baby Dogecoin, por exemplo, ó, vou pegar pra você aqui Baby Dogecoin. Vamos lá, vamos entrar em Baby, Baby Dogecoin, deixa eu abrir o gráfico aqui de Baby Dogecoin, tá? Porque aí já fica mais fácil pra gente olhar. Aí, beleza, você vai sair lá de Shiba e vai pegar Baby, porque Baby nesse momento está com 6,80% nas últimas 24 horas, ó, olha aqui, ó, você está entrando em um topo, você está vendo que ela já está começando a fazer uma correção, olha só o tanto que Baby cresceu do dia 30 até o dia, vamos pegar aqui, até o dia 2, tá? Fez uma boa correção do dia 30 até o dia 2. Então, o que que acontece, gente? Isso aqui, você sai de lá e entra aqui, você já está entrando numa fase de correção, né? Você já vai pegar ela caindo aqui, desvalorizando aquilo que você vai investir aqui, aí você vai ter que esperar ela terminar de corrigir, por exemplo, digamos que esse suporte aqui não seja suficiente, 27,89, ela venha buscar aqui um próximo suporte aqui de Baby, tá? Esse aqui é o meu ponto de vista, tá? Ela vem aqui, ah, ela caiu aqui, ah, ela veio buscar aqui o primeiro 25,69, aí depois do 25,69, ela veio buscar aqui o 23,25 pra poder voltar a subir novamente. Aí só nessa historinha aqui, você vai ficar aí uma semana, duas semanas, às vezes estagnado, às vezes parado, tá bom? Por conta disso, aí digamos que demora a listagem de Shiva, aí a tendência do gráfico é cair novamente, tá bom? Porque as pessoas estão eufóricas por conta de uma possível listagem e você vai aí perdendo dinheiro nesse processo todo. Então, o que que acontece? Nós estamos aqui, sabemos que temos ali a possibilidade de vir romper esse suporte e cairmos mais um pouco e vir buscar aqui, tá bom? O 32,84. Isso aqui é ok, você vê que é tudo manipulado, a maioria das vezes, é pra quê? Justamente pra isso, pra ela vir aqui no abaixo e depois fazer uma possível explosão. Ela vem, desce, bate, mesma coisa que o Bitcoin está fazendo, pra poder trazer uma valorização. Aí você sai do projeto, você perde essa oportunidade. Aí quando você está lá, aí você olha pra outro gráfico, lá toque na Baby, pá, aí você olha e vê a Shiba Inu começando a explodir. Aí você sai de Baby, entra novamente pra Shiba Inu, você tá entendendo? Você nunca completa os ciclos, você sai na metade do ciclo. E é justamente isso aí que faz com que nós venhamos a perder dinheiro. Ainda mais nós que não temos tanto capital de mercado, igual os caras têm, entendeu? E os caras não perdem. Tanto é que os caras entram com 12 milhões, 13 milhões, porque eles sabem a hora certa de entrar. Então, vejo muita gente aí querendo sair do projeto pra buscar outros projetos que já estão hypados. Então, se for pra sair pra buscar um projeto que já tá hypado, entendeu? Por quê? Você vai entrar hypado, vai entrar no topo, ele já vai começar a correção. Então, que venhamos a pensar melhor. Já estamos aqui em Shiba? Eu, no meu caso, minha opinião, eu vou ficar aqui, entendeu? Vou começar outro projeto do zero, vou buscar, digamos, outra criptomoeda baratinha do zero, pra começar lá naquela lá, pra pegar valorização dela. E Shiba, vou ter paciência pra ela me entregar o que foi proposto aí de valorização aí pelos analistas, pelas equipes de desenvolvimento, esperar a entrega de Shiba, a entrega de tudo, pra que você possa ter a valorização. Tanto é que você vem aí, ó, Shiba Inu... Vamos voltar aqui pra Shiba. Shiba Inu, gente, não vai apagar de uma hora pra outra, tá? A pessoa, a tendência agora é despencar. A cara fala muita besteira. A tendência é despencar. Não vai derreter, no meu ponto de vista. Shiba Inu capitalizou bastante, 18 bilhões, 52 milhões aí que tem. Aí vamos lá pegar o Boni, hoje, que o pessoal fala muito, né? Bora pegar aqui o Boni, tá? Vou pegar o Boni, mas não esse Boni aqui. Vamos pegar aqui, ó, o Boni. Tá? Posição de número 1138. Tá? Capitalização de mercado aí de 8 milhões, tá? Boni da Shiba Swap. Aí vamos pegar aqui, vamos abrir aqui o marketing aqui de Boni, tá? Vamos abrir aqui o Boni na BQX aqui, pra gente ver aqui como que tá o Boni. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se ele vai abrir aqui na BQX aqui normal. Tá? Vamos pegar, se a gente consegue pegar esse gráfico, ó. Você tá vendo que depois que ele teve lá aquela explosão dela lá no dia 30, ela voltou novamente aqui a corrigir, tá entregando tudo de novo. Caiu do mesmo jeito. Não vai corar, no meu ponto de vista, não vai colar, não vai vingar. A galera quer Shiba, você tá vendo aqui? O pessoal não quer Boni, o pessoal quer Shiba, ó. Fez aquela explosão toda e agora tá entregando tudo novamente. Já voltou lá de novo a estaca zero, da mesma forma que estava caindo. Então, do meu ponto de vista, os caras não vão continuar com isso, com essa historinha, tá? Porque eles estão vendo que a comunidade quer isso aqui, beleza? Então, deixo pra vocês aí um forte abraço e até o próximo vídeo.